O governo do PT, com Lula e agora com a presidenta Dilma, tem aumentado a qualidade de vida do povo brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédios de graça para a população. A esses programas se somam todo o esforço do governo federal e aqui no Acre também do governo do estado para melhorar a qualidade de vida da população, tanto da cidade quanto do campo, da zona rural, onde o programa de apoio à agricultura familiar também tem uma inserção muito forte ajudando na vida das pessoas. Por isso, é fundamental que aqui em Senador Guilmar a gente eleja o nosso prefeito André Maia para que ele possa fazer um trabalho consociado entre a Prefeitura de Senador Guilmar, o nosso governador Tião Viana e a nossa presidenta Dilma. Dessa maneira, quem vai sair ganhando é o povo de Senador Guilmar. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.